Música Tá afim de assistir um canal divertido com gameplays bem editadas pra você curtir? Se liga no canal Big Play que traz pra você os melhores jogos do Game Pass Música O canal Mais Xbox resolveu encontrar uma forma diferente pra agradecer aos seus inscritos Agradecer ao apoio que ele recebeu durante esse ano todo Claro que nós ainda não estamos milionários Mas buscamos algo especial pra você guardar pra sempre como lembrança E por isso o canal vai trazer pra você uma promoção sensacional De um item de colecionador que eu garanto que você vai curtir Para Vita Lógico de um player na área com mais um vídeo do seu Mais Xbox Seu canal do Raga Xbox E tá chegando agora Seja muito bem-vindo Se você já é inscrito aqui no canal, muito obrigado Agora, se você não tá ligado no grupo da Promotech Games O maior grupo de descontos do WhatsApp Você tá perdendo Se liga só o tanto de descontos que eles mandam Tem headset, tem SSD, tem controle pro seu Xbox Tem jogos, tem muita coisa nesse grupo da Promotech Games Lá no WhatsApp Aliás, é um grupo só de descontos Não tem bate-papo, propaganda Ficar insistindo ali pra você comprar toda hora Não, é só descontos de mão beijada pra você Tá a fim de participar, o link tá aqui embaixo na descrição Beleza? Bom pessoal, hoje é um vídeo especial pra você Você viu na capa ali Controle de 20 anos do Xbox Mas como assim? Pois é, é a promoção de Natal do Mais Xbox Pra você que é inscrito do canal E é uma açãozinha só Pra você ajudar a gente E concorrer ao controle De 20 anos do Xbox Aliás, na parte de trás ali Onde você coloca a pilha, a bateria Tem o autógrafo do tio Fiu, sensacional, mitológico É um baita prêmio pra você Tá a fim de saber como é que você vai participar disso daí? Bora pro vídeo Sim, mitológicos Dessa vez temos mais uma promoção aqui no Mais Xbox E dessa vez resolvemos colocar você pra concorrer a um controle de 20 anos do Xbox É um controle super especial É uma edição limitada É uma edição de colecionador E que com certeza vai fazer a diferença na sua prateleira Ou então na sua jogatina Porque o controle é mega confortável Tem grips emborrachados O controle tem acabamento transparente Tem o selo de 20 anos Tem o autógrafo de fio Spencer Aonde você coloca a pilha E inclusive o ledzinho ali no símbolo do Xbox Tá muito bacaninha Tem um detalhezinho ali que chama a atenção Com certeza Tem o seu charme O controle de 20 anos do Xbox A gente queria dar algo especial pra vocês E por que não esse controle? Com certeza é uma premiação pra você levar pra vida toda E com certeza vai virar um item de colecionismo Num futuro bem próximo Eu queria agradecer antes de mais nada Aos membros do canal Que juntaram toda a grana ali Pra gente fazer esse sorteio especial pra vocês Pra vocês verem que realmente a galera do Mais Xbox É mitológica A galera foi lá e ajudou Pra trazer uma premiação pra vocês aí Que são inscritos do canal E pra galera que é da Trovo Aliás a galera que é da Trovo São os inscritos aqui do Mais Xbox Então é pra vocês E olha que pra você participar Você não precisa de muito esforço Você só vai clicar no link aqui embaixo No comentário fixado Beleza? Ele vai estar em todos os vídeos No comentário fixado Até a data da promoção Beleza? Portanto é bem simples Você vai clicar Vai lá embaixo Vai rolar pra baixo E vai colocar o seu nome E seu e-mail Ok? Coloca o nome E-mail Coloca pra notificar você E depois dá um save Pra você finalizar o seu cadastro Você pode logar também Com a sua conta no Facebook Aí você que sabe Beleza? Mas aí você faz o seu login E assim que você fazer o seu login pra cadastro Você vai ter o botão azul Seguir na Trovo Você vai clicar Vai cair na Trovo E o que você vai ter que fazer É seguir a gente Clica no botãozinho verde ali E segue nós lá na Trovo Não é só clicar no botão azul não Segue a gente lá na Trovo E não se esqueça Caso você queira fazer essa promoção Pelo celular Pra você seguir a gente lá na Trovo Você tem que ter o aplicativo instalado Beleza? Instale o aplicativo da Trovo No seu celular Beleza? Mitológico É simples É Rapidex E não vai ocupar espaço não Ok? Instala lá Que daí você consegue seguir Pelo celular a gente lá na Trovo Pra você ganhar definitivamente o controle Você tem que estar na live É isso aí mesmo Você tem que estar na live Da promoção Na data da promoção Pelo menos Você tem que estar Mitológico Eu acho que ninguém vai morrer Não é possível que a live do canal Seja tão chata assim Né Mitológico? Muita gente está curtindo as lives do canal Inclusive Só pra falar pra vocês Dando uma dica aí Tem muitas lives aí Que nós estamos colocando jogos Pra galera concorrer Só pra quem está na live Portanto É mais uma mamata Pra você curtir aqui No Mais Xbox Beleza? Só lembrando que a data De lançamento do controle É dia 15 de dezembro E nós iremos fazer a live De promoção No dia 13 Portanto Estamos fazendo mais cedo Pra nós conseguirmos Entregar o controle Na casa do ganhador Então se prepare Que o controle De 20 anos do Xbox Um item colecionável Pode ser seu E aí Mitológicos Curtiram a nossa promoção de Natal Pra vocês? Só colocando aqui Um agradecimento Que foi a galera Que é membro do canal Que racharam ali Uma grana Pra gente trazer Esse controle Pra vocês Pra sortear Final do ano Os próprios membros do canal Isso é sensacional Muito bacana Ter inscritos aqui no canal Como vocês aqui do YouTube A galera lá da Trovo Ter membros ali Especiais Que a gente tem aqui No nosso Mais Xbox É uma forma de agradecer Vamos comemorar Esse Natal Todo mundo junto E é claro Quem ganhar o controle Vai ser o felizardo Dessa incrível promoção Não se esqueça Que vocês Têm que estar na live Da promoção Beleza? O dia da live Da promoção ali Do controle de 20 anos Você tem que estar na live Porque se o seu nome E sair ali E se você não tiver na live Você não ganha Beleza? Portanto Esteja na live Da promoção do controle De 20 anos Do Xbox É um baita apresentão Pra você Até o autógrafo Do tio Phil Lá onde você coloca a pilha Onde você coloca a bateria Tem o autógrafo Do tio Phil É um controle sensacional Dispensa comentários Eu pelo menos acho Que é um baita apresentão Pra vocês Beleza? Portanto Não custa É só você seguir a gente Lá na Trovo Que a gente está fazendo lives Lá todos os dias E aliás Tem lives Que você até concorre A jogos A maioria das lives Beleza? Chega junto Que você só tem A ganhar com a gente Do Mais Xbox Pra você concorrer O link está aqui embaixo Não se esqueça No comentário fixado Beleza? Mitológicos Eu vou ficando por aqui Fiquem em paz Feliz de Dezembro E valeu E valeu E valeu Legenda Adriana Zanotto